Olá estudante, está tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Adonias da disciplina do ensino religioso. Muito bom estar com vocês aqui para juntos aprendermos sobre as formas de registro das memórias pessoais, familiares e escolares. Ah, antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer em sua tela com o seu celular. Combinado? Antes de começar, vamos passar algumas informações importantes aos professores e as professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para os anos iniciais e trabalha a seguinte habilidade. Identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e escolares, ou seja, fotos, músicas, narrativas e aulas. E o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer algumas maneiras de registrar as memórias pessoais, familiares e escolares. Apresentações feitas agora, vamos para nossa aula. Vamos conhecer algumas maneiras de registrar as memórias pessoais, familiares e escolares. Podemos relembrar algo importante que você viveu. Podemos também trazer à nossa memória aquela festa de aniversário, do casamento, o nascimento de alguém da família, sua formatura, falecimento de alguém importante, a vacinação, com aquela esperança de estar imunizado, dentre outras várias lembranças. Você está percebendo que quando paramos para pensar nos acontecimentos em nossa vida, temos muitas lembranças? É justamente o que queremos perceber durante essa aula, que tudo isso faz parte da nossa história de vida. Por isso, a necessidade de perceber o valor de registrar e comunicar memórias pessoais e familiares. É muito bom relembrar o passado, nossas memórias e histórias para comunicá-las de diferentes maneiras. Podemos mencionar as lembranças da infância, dos primeiros anos de vida, que podem influenciar no adulto em que nos tornamos e elas são essenciais para conhecer o nosso verdadeiro eu. São essas memórias que permitem enxergar mais longe. Nós só guardamos na memória os acontecimentos que nos causaram alguma emoção. Isso quer dizer que quando sentimos bons, como ruins, alegria ou tristeza fica armazenado em nossa memória. Por isso, as lembranças de nossa infância, tudo o que vocês, crianças, vivem hoje, vai fazer toda a diferença quando vocês crescerem. Para exemplificar esse hábito humano de memorizar fatos e vivências, considere uma forma mediática de registro muito utilizada atualmente, que é a retrospectiva. Geralmente realizada no fim de cada ano, é feito um apanhado de principais notícias e acontecimentos daquele ano, relembrando em forma de vídeo. Essa retrospectiva é para lembrar o passado, nossas memórias e histórias. E além dessa forma, existem outras maneiras de comunicar, comunicar, preservar e conservar a nossa memória. E por falar em comunicar nossas memórias, que tal conhecer diferentes formas de comunicação? Pensando bem, é através da comunicação que vamos aprendendo e construindo a nossa história e as nossas lembranças, ou seja, a nossa própria memória. aprendemos a falar em casa, com os nossos familiares. E depois, quando crescemos um pouco, falamos de um jeito que é só nosso, aquele que nossos colegas entendem, sem nos preocuparmos com as regras que usamos apenas para escrever. Ao falar, nós nos comunicamos de diferentes maneiras. Fazemos sinais com as mãos, balançamos a cabeça, movimentamos os olhos, o corpo e até apontamos para algum objeto que explique o que queremos dizer. Escrever é diferente de falar. A linguagem escrita segue mais as regras, pois o texto precisa transmitir o que queremos dizer, somente por meio das palavras. Para que as diferentes formas de comunicação aconteçam, é preciso saber ouvir. Vou aproveitar e mencionar os povos indígenas, o povo originário do Brasil. As suas narrativas são transmitidas de forma oral, ou seja, elas são contadas de geração em geração. Essas narrativas buscam preservar as tradições e tudo que um grupo de pessoas ou um povo sabe, tem e acredita. Em geral, são os sábios e os idosos das comunidades indígenas que relatam as histórias e falam de seus deuses, ou seja, de sua religião e de toda a sua história, fazendo assim uma construção e deixando um legado para toda a aldeia, preservando a sua memória. Essas histórias traduzem a sabedoria de um povo, ou seja, o que ele aprendeu desde a sua origem. Elas contam como cada comunidade indígena aprendeu a cultivar a terra, a fabricar os instrumentos, a respeitar as regras de convivência, como devem ser as práticas religiosas, o que acontece com as pessoas depois da morte e tudo o que aquele povo viveu e em que acredita. No entanto, o mundo e as pessoas se transformam com o tempo. Atualmente, alguns povos indígenas utilizam também a escrita para transmitir conhecimento. Acabamos de falar sobre o que os indígenas conhecem e aprenderam, que são passados pela tradição oral, ou seja, pela fala. Mas fica claro que não só para os índios, mas para todos nós, que é muito importante saber ouvir para adquirir conhecimento e fazer registros em nossa memória. Vou lembrar de uma regra que é muito importante na sala de aula. Quando o professor está explicando, devemos permanecer atentos, ou seja, saber ouvir. E quando queremos tirar as nossas dúvidas, basta perguntar e com certeza ele vai te ouvir. Conseguimos perceber que a comunicação pode acontecer de diferentes maneiras, sendo escrita ou falada. O importante é que não se percam as histórias de suas famílias do passado, as culturas, as normas e nem o jeito de ver a vida. Por exemplo, quando estamos fazendo uma leitura de um determinado texto em outro momento, levando o mesmo texto para uma roda de conversa com amigos, essa prática é muito usada pelos professores na escola. Esses momentos são registros em nossa memória e estão sendo acrescentados ao nosso conhecimento. Tudo isso pode explicar a maneira de ser, pensar e agir das pessoas e das comunidades. Podemos perceber que existem maneiras de registrar e de se comunicar na escola. Na escola conhecemos muitas histórias de diferentes esculturas e aprendemos a registrar e a ler registros que vão formando a nossa memória. O boletim escolar, por exemplo, é a maneira de registrar a aprendizagem de um aluno. Afinal, é nele que está a sua nota escolar. Vou usar um exemplo mostrando duas imagens e você vai pensar o que vem à sua mente. Ela tem a ver com a sua vida. Quando você olha para essas imagens, do que você se lembra? Do livro, você pode dizer que é um objeto que lembra a aprendizagem, remetendo ao estudo. E do balanço, você pode dizer que a imagem lembra o brincar, remetendo ao divertimento. Com esse pequeno exemplo, podemos perceber como a nossa memória está muito boa. O simples fato de você visualizar uma imagem, vários pensamentos e lembranças passaram em sua mente. Diante dos exemplos que acabamos de ver, podemos perceber que o nosso convívio escolar é tão importante e necessário para um propósito e um objetivo de ter uma vida melhor agora e no futuro. Por isso, são tão importantes os relatos sobre a escola e as experiências que adquirimos nela. Ao longo de muitos anos, muitas histórias de comunidade, de religiões e de culturas foram registradas e passaram de geração a geração oralmente, ou seja, pela fala. Essas memórias são tão ricas e importantes como aquelas que foram escritas. A escola é o espaço em que se aprende o registro da escrita e a prática da leitura. Na escola, os alunos estudam as histórias e as memórias dos povos e das culturas. Acabamos de perceber que estamos rodeados de muitos símbolos. Será que eles também estão presentes somente na escola? Em nossa casa, também existem símbolos? É claro que existem, e podemos lembrar dos símbolos religiosos e de outros que temos em nosso lar. Vou lembrar de alguns, e é bem provado que em sua casa existem vários. Em nossa casa, geralmente, nós temos a Bíblia, imagens de santo, um porta-retrato, um troféu que nos traz muitas lembranças. Todos esses símbolos que estamos considerando constituem mais uma prova do que já está bem guardado em nossa memória. Já que estamos falando sobre saber ouvir, e que nossas memórias são construídas através do que ouvimos, vou contar uma história que vai acrescentar mais ainda o nosso conhecimento. A história da Caixinha de Guardar o Tempo, escrita por Alessandra Roscoeira. Começa assim, Tempo, 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 vou lhe fazer um pedido. Sofia percebeu o tempo antes que o tempo lhe tivesse feito falta. Tinha todo o tempo para correr, brincar, ver tudo o que poderia, fazer tudo o que queria, bordar a infância em realidades e fantasias. A saudade do tempo vivido se misturava aos dias que ainda viriam. Algumas vezes doía no fundo do peito. Quase não cabia dentro do coração. Saudades do que já não existia no mundo, mas nunca deixariam de existir no seu desejo. Saudades do que já se foram. Saudades dos que ainda não vieram. Sofrer de saudade constante é mal percebido nos corações sensíveis à vida, às partilhas e aos descobrimentos. Para dar conta de tanta saudade, Sofia inventou uma caixinha para guardar o tempo dos melhores momentos da vida. E descobriu, nas lembranças guardadas, que era possível resgatar o tempo passado. Lembro de um dia ter encontrado, dentro da minha bolsa, um pedacinho de lã. Era um restinho que minha avó havia cortado do novelo e que ficou lá, esquecido e guardado. As saudades apertaram. Deixei o fio de lã no mesmo lugar como um pedacinho de tempo. Assim, colecionei o dia, como a pequena Sofia. Bilhetes recebidos, relatos, desenhos, conchinhas da praia, pedras, até mesmo a pluma de um pássaro encontrada no passeio. Lembranças para fazer valer os dias. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Sofia guardou o tempo. Passou até para ela. Chegou o tempo de contar aos filhos o que ela sabia. O tempo de recontar aos netos algumas histórias. O tempo de ver e brincar aos bisnetos e aprender com eles. Poesias, fotografias, rendas, flores secas, sonhos que nunca adormeciam. Na caixinha de guardar o tempo, Sofia entendia que a sua mão, com o seu coração dentro dela, dos dias vividos, carinhos floresciam na caixinha. Por seres tão inventivos e pareceres contínuos, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Haverá um tempo de te deixar de ver o tempo? Até lá, possamos nós guardar nas nossas caixinhas o melhor de nossos dias, como fez Sofia, como contou Alessandro. Agora, uma pausa rápida em nossa aula. Eu preciso lembrar você da importância de não deixar de registrar a sua presença com o seu celular, usando o QR Code que vai aparecer na sua tela. Ok? Que interessante a história que você acaba de ouvir. Você já tinha ouvido falar das caixas de recordações? Ela também é conhecida como caixa ou baú das lembranças ou memórias. Encontramos objetos que têm um significado sentimental e que passamos a guardar, trazendo alegrias e boas lembranças. Podemos chamar de caixa das recordações. Serve para guardar lembranças de nascimento, de casamento, de viagens, de formatura, e tudo aquilo que dá um sentimento no coração só de lembrar. Algumas vezes a caixa não é formada só de lembranças boas, mas sim daquelas que gostaríamos de manter. Ainda queremos propor uma interação com você, fazendo uma atividade. Lembra da história da caixa de Sofia? Dessa aula, estou trazendo uma caixa com algumas lembranças da minha vida que estão guardadas em minha memória e vou mostrar como funciona a dinâmica. E depois da aula, você pode chamar a sua família, converse com ela sobre o tema trabalhado em nossa aula e construa em sua casa a sua caixa de recordação. Vou começar a revelar o que está dentro da minha caixa. Olha que legal! Primeiro, eu vou mostrar o meu álbum de casamento. Trazem boas lembranças, afinal, são 26 anos esse acontecimento tão importante em minha vida. Também, olha só, eu trouxe esse porta-retrato dos meus filhos. Tenho esses dois jovens e são uma bênção na minha vida. Também, guardo aqui com muito carinho essa caneta do meu avô. Que saudade do meu velho! E por último, só para servir de exemplo, eu trouxe um CD. Na minha época, ainda usava CD para ouvir música. Músicas que parcam a nossa vida. Ainda tenho mais recordações em minha caixa. Mas como é só um exemplo para você perceber como guardamos tantas informações e lembranças de vida. Estamos chegando ao final de nossa aula. E nela, conhecemos algumas maneiras de registrar as memórias pessoais, familiares e escolares. E as diferentes formas de comunicação. A necessidade de saber ouvir. O fato de que a comunicação pode ser escrita e falada. Como também consideramos alguns símbolos que estão registrados na nossa memória. Ainda aprendemos também que a compreensão das lembranças da vida esclarecerá muitas ações do seu presente e ajudará a direcionar o seu futuro. Muito bem! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula assim como eu. Eu espero vocês numa próxima aula. Mas antes, não esqueça de registrar a sua presença com o seu celular usando esse QR Code que aparece durante a nossa aula. E lembre-se, sempre, mesmo distante, estamos juntos. Tchau, pessoal!